Agora a gente faz aquele voo direto pra cozinha, saber qual é a delícia que o chefe prepara pra gente pra hoje. Delícias do Chefe. Oferecimento... Olé, 47 anos. Carinho em forma de sabor. Ei, Domingão, hein? Nossa, foi, viu? Eita, nossa. Ontem eu conheci o significado da palavra domingueira. É mesmo, né? Nossa Senhora. Bom dia, chefe. Um dia... Um dia, querido. Vim de carro, uma tristeza, viu? Já começa aí a tristeza. Você já chega de mau humor. Tá friozinho aí, né? Vai esfriar, então eu acertei, né? Porque essa receita eu fiz no sábado. E aí, falei, vou fazer na segunda na TV. Mas vai estar calor, queria que mudasse a receita. Uma coisa, chefe. Duas coisas. O que teve de gente que me perguntou da sopa de morango, o que teve de gente que me perguntou, falou, é bom mesmo? Eu falei, é bom, gente. É bom. É bom. É bem gostoso. E muita gente me perguntou também, quer dizer, na verdade eu acabei indo embora e a Regina depois acabou. O que que você... Porque quando eu vou embora, no meu carro, na minha moto não tem televisão, né? Aham. Então eu não vi, o que que você cogitou do horário de comer a sopa? Isso que eu não entendo. Ah, é que eu acho que é um lanchinho da tarde mesmo. Eu acho. Comendo eu cheguei a essa conclusão. E pros mais ousados gourmets, né? Uma sopa de entrada, né? É. Porque a verdade é a seguinte, ela não é doce, né? Vocês repararam que não tem nada de doce. Chegadinho, uma delícia. Muito bem. E hoje nós vamos numa que tem corzinha de morango, tal, 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 mas não é, né? É uma sopa... Eu não vou fazer creme hoje, vou fazer sopinha mesmo, tá? E nessa sopinha, se você quiser colocar um pouquinho de macarrão também, peguei, chefe, peguei. Uma de macarrão, fui rápido, né? Peguei uma de macarrão. Se você pegar um macarrãozinho e quebrar, também vai. Ó, eu vou começar aqui. Eu tenho caldo de galinha, não tenho muito segredo de fazer, porque eu fiz de tabletinho, tá? Então você, como em casa também a maioria das vezes faz de tabletinho, você já sabe como é que é. Eu vou colocar duas conchinhas do caldo pro lado de cá, tá? Desse lado de cá, onde eu coloquei o caldo, eu vou pegar um talo de salsão, não precisa me preocupar muito, só lavar, né? Um talinho de salsão. Olha aqui, a receita é tão simples que daqui a pouco eu vou bater papo outra vez, viu? Tá? Um talinho de salsão. Vou pegar a beterraba, ó. Normalmente eu não descasco a beterraba, nesse caso eu descasquei, tá? Então, beterraba descascada. Ok? Aí você corta nos pedacinhos que você quiser e junta ao seu caldo, ok? Ela vai soltar toda a tinta dela, né? Que é o que interessa pra nós, que eu quero caldinho bem vermelho. O ferro, né? Da beterraba. E aquele sabor inconfundível, né? Aquele sabor meio de terra, mas vamos dizer aquele saborzinho doce, né? Da beterraba. Então, a beterraba descascada, lavadinha, talo de salsão. Olha que simplicidade, hein? Tá? E aí eu vou pegar uma seleta de legumes olé, tá? E vou fazer assim, ó. Não vou colocar pra cozinhar junto com a beterraba, porque eu não quero que a minha seleta fique vermelha, tá? A minha por isso que eu separei um pouquinho de caldo aqui desse lado. Então, desse ladinho aqui, ó, eu vou colocar a minha seleta de legumes, ok? Tudo fácil, tudo simples, né? Como a gente gosta de fazer aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. E praticamente ela vai aquecer e pegar o saborzinho, né? Do caldo de frango. Desse lado a beterraba cozinhando. Evidentemente, a beterraba demora uns 40 minutinhos sem a panela de pressão, né? Então, eu tenho uma já pronta aqui. Então, essa aqui tá pronta aqui, já, já nós vamos usar. Nesse tempo, muito simples, mas é bom anotar ou ver a receita. Vamos na receita aí, galera? Vamos lá, vai. Então, tá aí, ó. Meio litro de caldo de legumes. Uma beterraba. Um vidro de seleta de legumes, olé. Uma colher de iogurte. E sal. Ah, eu não vi você colocar a colher de iogurte, aqui eu não coloquei ainda, tá? E já, já eu vou colocar essa colher de iogurte. Então, tá aí, a receita, você pode copiar ou entrar depois, né? Na internet e dar uma olhadinha direta, receita e vídeo da própria receita. Voltando pra cá, nós vamos dar um pulinho. Lá, posso dar um pulinho nos meus produtos Olé, que estão todos aí, diretor, hoje? Posso? Então, vamos lá, nossos produtos Olé, olha aí. Já, sempre falo pra vocês, né, como são consério. Olha aí, esses novos potes. Que bacana, esses vídeos de tomate Olé, ó. Agora, com as figuras dessa série, né? Olha que bacana. Muito bacana mesmo, ó. Olé. Esses produtos de qualidade, ó. Toda a família Olé. Tem um só de cada, né? Mas tá aí toda a família Olé. Vamos passar de... Olha aí, olha aí. Olha que bacana essa nova série, né? Hoje é aniversário de uma das pessoas dessa série aí. Esse que falaram, né? Hein? Aniversário da menina da série, hein? Da Maísa, é? Vamos lá. Olha aí, olha aí. Olha aí, Olé acertando em cima, hein? Tá certo. Olha aí. Que bacana. Muito bacana. Aí você compra, então. O extrato, né? Ganha o copo, né? Da sua atriz, seu ator, né? Seu personagem, digamos assim, predileto. É isso aí. Carinha de anjo. Olha aí. Parece eu. Olha aí. Fechando a Olé, podia fazer uma latinha, né? Com a minha... Um vidrinho com a minha carinha, né? Aproveitando, né? Carinha de anjo. Fecha aqui, diretor. Acabando já o produto da Olé aí. Olha que lindo, ó. Espetacular. Olá, Olé. Essa marca, 47 anos, sempre acompanhando a gente. Alô, Odilon. Alô, Marcela. Alô, galera. Olha aí, Odilon. Põe aí, ó. Carinha de anjo. Hoje eu tô com a barba mal feita. Hoje não dá pra fazer a pan aqui. Hoje eu tô com a barba mal feita. Bom, beterraba. Aqui o que a gente falou. 40 minutinhos, sem panela de pressão. Com panela de pressão, 15 minutinhos. Ela já tá no jeito. Você vai desligar e vai ter um caldinho, né? Nós vamos fazer o que com esse caldinho? Nós vamos fazer o seguinte jeito, ó. É tão simples essa receita que ela já está chegando ao fim. Vou puxar pra cá. Vou pegar só o caldinho, tá? Vou pegar um pratinho fundo. Vou colocar já no lugar, porque se eu ficar transferindo de um lado pro outro, aí depois eu vou derrubar. Também ninguém disse que eu não vou derrubar agora, né? Então o que vamos fazer? Nós vamos pegar a concha. Olha que cor linda. Por isso que eu não vou bater, tá? Eu quero o caldinho assim, vermelho, apetitoso, ó. Hum, que perdição, hein? Os pedacinhos. Olha só. E esse caldo tá com todo o sabor, né? Se você fizer com galinha ainda, com frango ou com galinha, mais gostoso ainda, mais nutritivo, mais saudável, né? Então da beterraba eu vou pegar só esse sabor. Eu não vou... Eu posso também pegar a beterraba, um pedacinho de beterraba, ó. Um, dois... Por isso que eu não coloquei os legumes aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte jeito, ó. Os legumes que mantêm a sua cor, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar os legumes e vou ajeitar os legumes aqui, ó. Aí quando você põe, ó, você vai reparar que os nossos legumes vão manter a corzinha. Quando você tira, né, ó. Ó, então ainda eles mantêm a cor, porque eu não cozinhei eles junto, né, com a minha beterraba. Olha! E é o seguinte, a beterraba dá um toque doce, né? Então o que acontece? Pra essa sopa não ficar doce, 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 aí é um detalhe. Muita gente não gosta, mas você leva a parte na mesa, né? Quem gosta, coloca, ó. Você vai colocar iogurte integral, ó. A parte firme de iogurte, ó. Um toquinho de iogurte, tá? Vejane, ó, que coisa saudável você vai comer hoje. Tá inclinado o pratinho aqui pra lá, mas nós já vamos colocar no lugar pra ele não cair, né? Aí, aí, ó. Fechadinho bem no meio do iogurte, diretor. Aí, diretor. Aí eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fechar com a professora Teresinha. Professora! Professora, tá aí, ó. Cuidado com os... O que que é? Com os cãos. O que é isso, professora? O que que é isso? Quem são esses, né? Cuidado com os cãos. Cãos. Vamos ver o que que tá certo aí, professora, vamos? Então tá aí, ó. Cuidado com os... Opa! Quase que eu derrubbei o negócio aqui, vou colocar no meio do prato aqui. Cuidado com os cães. É isso aí. Tem que escrever, né? Mas o pessoal já sabe, provavelmente ninguém pula esse portão aí, né? Gente, vambora? Hoje tá frio. O que foi, dupla? Os cães, ninguém pula esse portão, né? Tá do quadro, já não. Tá pra entender de qualquer forma, né? Acho que aqui, o que alerta aí é a palavra cuidado, né? O que, de repente, né? Como diria o Zé Simão, no Brasil todo mundo fala errado, mas todo mundo se entende. Todo mundo se entende. A gente consegue passar o recado. Galera, por hoje é só. Quarta-feira tem mais. Continue aí, tem muito, muito, muito programa pela frente. O Gabi tá com umas bombásticas aí, mexicanas, australianas. Todas elas reunidas aqui no nosso delicioso, delicioso, delicioso revista. Gente, eu volto quarta-feira, hein? Fui, tchau. Tchau, querido. Excelente semana pra você. Delicioso mesmo, né? Até porque tem as suas delícias do chefe aqui sempre, às segundas e quartas, você trazendo esse tempero maravilhoso pra gente. Uma receita bem especial. Eu adorei. Não experimentei ainda, mas pela carinha dela eu tenho certeza que eu vou adorar, gente. Sopa de beterraba com esse friozinho, hein? Além de super saudável, super nutritivo. Adorei essa receita. Vou colocar em prática essa semana com certeza. Tchau.